Tadam! Olá! Olá! Estamos aqui no Evergreen Aviation and Space Museum Aqui é a parte da aviação que a gente vai lá agora e lá é a parte espacial Então vamos ver como é que funciona aqui Música 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 Ok, quem é esse cara? Eu não sei quem ele é Ele parece como um alien Música Michael King Smith Sim Dedicado para a vida, visões e atrevementes Ok, Captain Smith Música 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 O filme Indiana Jones e Raiders of the Lost Ark, quando ele sai da universidade e ele vai para encontrar o Holy Grail e tudo isso, ele viaja em um planeio como esse, sim. United Airlines, de um país, 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 de um país. Esse aqui é o Mustang, famoso que a gente vê nos filmes, olha o motor da criança. Esse aqui tem aquela parte lá em cima com metralhadora, e aqui na frente também, olha, que doido. Esse é o B-17. Então, esse avião está operado por 4 ou 5 pessoas. Tem metralhadora ali, tem metralhadora embaixo. Eu acho que tem do outro lado também, tem lá em cima, tem lá na ponta. Caramba, isso aqui é tipo uma fortaleza mesmo de... Uh, tem metralhadora atrás também. Você vê? Tem uma ferramenta atrás também. Que demais! Naça! Naça, é ainda lá. Esse aqui é o Messerschmitt, então é também japonês. Messerschmitt. Não há um .50.50. Esse aqui é o famoso FG Corsair. Olha esse formato das asas dele. Olha o formato das asas dele. Não há um .50.50. Interessante, o corpo pequeno, ele tem hélice na frente e atrás. Eu ia ter gravado aquele vídeo do inglês no dentro do avião aqui, né? Usando essas poltronas. Vamos continuar? Aham! Queria ver se esse avião se transformasse num Decepticon. Cada cabeça tem o seu escapamento lá. Já tinha a versão do Comandos em Ação desse avião. E é o avião que eles voam no Top Gun. Aqui tem uma maquete da construção. Olha só! Olha só! Olha, tudo feito de madeira. Ah, aqui ó. Eles utilizaram essa maquete aqui, eles fizeram ela pro filme O Aviador, do Leonardo DiCaprio. Olha só que daí o Leonardo DiCaprio atuou com o fundo verde e daí eles colocaram a maquete atrás, ó. A maquete não era de tamanho real do filme. É. 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 Onde está a minha avião do filme, né? Onde está a minha avião do filme. Onde está a minha avião do filme. É. É. O Tare é tão alto que essa haja de 8 estoura. Uau! Mas você acha que ainda é a maior avião do filme do Car carro? Mesmo comparado ao grande... Eu ouvi que há um avião do filme, agora que está sendo construído do Elon Musk. Que é uma avião do83, que vai ser maior. Serão o maior avião do mundo quando tu será terminado. E vocês podem notar que ele não tem trem de pouso, né? Porque ele é um avião anfíbio que foi construído pra sair da água e pra sair da água... usar na água. Inclusive as laterais dele lá, nas asas, tem aquele flutuador. Então vamos lá. Eu quero ver esse filme de avião. Olha, é todo feito de madeira mesmo, olha. Que coisa doida. Olha o caminho dos cabos ali ó, pra controlar todos os flaps traseiros. Aqui só pra ter uma ideia, a gente tá aqui ó. Então olha o tamanho do resto do avião, nem cabe aqui na... Aqui tem um comparativo. É, nossa aqui já é um avião gigante. Tem alguns que até são mais compridos, mas eles não são tão altos e tão largos, né? Olha as asas aqui. E made to be able to haul tanks, and trucks, and soldiers. E a tank compartment access. Olha como é que eles fizeram pra transportar o avião. Tem noção do tamanho das asas. E é claro, como é todo bom lugar turístico nos Estados Unidos, tem uma baita de uma gift shopping aqui, com um monte de coisa relacionada só com o avião, né? Eu gosto dessa coisa. Gente, pela primeira vez eu vejo uma gift shopping assim que não é cara. Tipo, 8 dólares. Ah, F-14. É o avião que eu tava querendo. Não é o F-16 não. Esse aqui é o que tava lá fora. Ó, pra colocar o motor no teu aviãozinho de papel. E esse aqui é controlado via celular, Bluetooth, ó. Esse aqui é 50 dólares. Esse aqui é 16. Muito legal esse gift shopping. Porque ela foge do tradicional, assim, eles vendem coisas muito relacionadas ao museu mesmo. Ah, tem até drone aqui, ó. 40 dólares. Wings of Chaco. Nossa, é de metal pesado? Que legal. É uma versão mais pequena. É tão lindo. Vem voo. Tem um livro. Tem um vídeo aqui. Ah, é. Esse é só para aquele avião. É, ele tem uma... É, pra criança brincar com um monte de brinquedo. Claro que relacionado a avião, né? Eu lembro que eu fui num museu tipo esse aqui, lá em Michigan, onde mora minha irmã. E foi muito legal também. É, ele era menor que esse aqui, o museu. Mas, pô, era muito massa. E também tinha uma área bem legal, assim, pra criança brincar. Tu vai passar o dia mesmo. Agora, vamos lá pro outro lado, no museu espacial. Junto com o ingresso também, eles dão um ticket pra assistir um vídeo, um filme aqui no teatro. Que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Que vai começar um dos filmes. Tem uma lista de filmes com horários que eles escolhem. Ops. Essa é a área de filmes. A área. Olá. E vamos aqui para o teatro. Nossa, que tela enorme. Esse é um vídeo realmente incrível. Ok, escolha sua sede. Talvez na próxima aula. Um. 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 Uma hora depois. Você gostou do tour? Sim! Eu amo! Eu amo!